E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo-aula do canal Bioaulas. E nessa vídeo-aula, nós vamos falar sobre a histologia da pele. Para quem não sabe, a pele é o nosso maior órgão. Ela corresponde a cerca de 16% do nosso peso corporal. E ela vai estar atuando, principalmente, protegendo o nosso organismo. Então, hoje, nós vamos ver a histologia desse grande órgão. Então, vamos lá. Então, vamos começar pelo básico. A pele é formada por duas camadas, epiderme e derme, cada uma com seus tecidos específicos. A epiderme é um tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado, derivado da ectoderma. Enquanto que a derme é um tecido conjuntivo propriamente dito, que varia de frouxo a denso não modelado. A derme, por sua vez, é derivada do mesoderma. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar essas duas camadas. Essa primeira aqui, rosa mais escura, é a epiderme, esse é o tecido epitelial e essa, logo abaixo, é a derme, é o tecido conjuntivo. Certo? Então, aqui é a fotomicrografia da pele. Vamos falar agora sobre cada uma dessas camadas. Ah, e a hipoderme? Você esqueceu de falar da hipoderme? Não, gente. Hipoderme não faz parte da pele. Hipoderme é uma camada que vai estar abaixo da pele, logo abaixo aqui da derme. Muita gente confunde, diz que hipoderme faz parte da pele, mas não. Hipoderme está abaixo da pele, certo? Então, vamos lá, começar falando sobre a epiderme. Bom, como eu falei para vocês, a epiderme é um epitélio, cuja classificação é estratificado, pavimento osqueratinizado. Por que ele é estratificado? Porque ele tem várias camadas de células. A gente consegue ver isso aqui na epiderme, várias camadas de células? Por que é que ele é pavimentoso? Porque as suas células mais superiores aqui, elas são pavimentosas, elas são achatadas. E por que é que ele é queratinizado? Porque, gente, nesse epitélio existe uma camada de queratina recobrindo o epitélio. Em alguns locais, essa camada de queratina é bem fininha, como é esse caso aqui. A gente disse que a pele é fina. Mas, em outros locais, a pele é grossa, ou seja, vai ter aqui uma espessa, uma grande camada de queratina, certo? O fato é que, nesse epitélio, na epiderme, a gente vai ter algumas células específicas que vão ter ali diferentes funções. Então, aqui eu listei para vocês as cinco células que a gente encontra na epiderme. São essas aqui, queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans, células de Merkel e células tronco. Dessas células aqui, a mais abundante é o queratinócito. Ele costuma estar em todas as camadas, é a célula mais abundante. E a função dele já está no próprio nome. Essa célula vai produzir queratina, certo? Então, essa é a função do queratinócito. Então, essa queratina que a gente vê aqui, quem produz é justamente o queratinócito. O melanócito é uma célula que costuma se localizar aqui na última camada do epitélio. A gente, às vezes, consegue até ver o melanócito aqui em um tom amarronzado, porque o melanócito vai produzir melanina. E a melanina é um pigmento de coloração amarronzada. Por isso que, às vezes, a gente consegue visualizar o melanócito aqui na última camada, em um tom amarronzado. A melanina é um pigmento, é uma proteína que dá cor à nossa pele, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver um melanócito e vários queratinócitos. O melanócito emite aqui vários prolongamentos que ficam aqui entre os queratinócitos. Existe uma relação entre queratinócito e melanócito. Essas duas células têm uma relação. Por quê? Porque o melanócito produz a melanina e secreta. Depois, o queratinócito vai capturar essa melanina e armazenar. Então, de novo, o melanócito produz a melanina e secreta. E o queratinócito captura e armazena. Então, essa é a relação que existe entre queratinócito e melanócito. Certo? Entendido? Mais uma vez, para quem não entendeu, o melanócito produz a melanina e secreta, joga para fora. E aí, o queratinócito captura e armazena. As células de Langeans vão fazer fagocitose e a apresentação de antígenos. Ou seja, é uma célula que vai estar atuando na defesa imunológica. É um tipo especial de macrófago. Vai estar fagocitando micro-organismos que possivelmente possam invadir a nossa pele. Depois, nós temos as células de Merkel, que, assim como os melanócitos, elas se encontram na última camada. Porque elas vão se ligar a terminações nervosas que tem aqui no conjuntivo. Então, as terminações nervosas que tem aqui no conjuntivo se ligam às células de Merkel, fazendo com que elas tenham função sensorial. Sensorial, aquela função tátil que a gente tem na pele, é justamente graças às células de Merkel. E, por último, as células-tronco, que também se localizam aqui nas últimas camadas. Elas vão ser responsáveis pela renovação da epiderme, renovação do epitélio. Então, essas cinco são as células que compõem a nossa epiderme. Então, aqui, gente, nessa imagem, a gente consegue ver, esquematicamente, o melanócito na última camada, camada mais inferior. Temos aqui células de Langerhans e tudo isso aqui é queratinócito, que é a célula mais abundante. Nessa imagem aqui também eu quero mostrar para vocês que a epiderme é dividida em várias camadas. São cinco camadas que tem na epiderme. Então, esse epitélio é dividido em cinco camadas. Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa, camada lúcida e camada córnea. Então, essas cinco camadas fazem parte da epiderme. É um epitélio que é dividido em cinco camadas. E agora nós vamos falar sobre cada uma dessas camadas. Então, a primeira camada, gente, a camada basal, ela é a camada mais inferior. Ela é composta por células epiteliais prismáticas e cúbicas, que ficam aqui. É a camada mais profunda responsável pela renovação da epiderme. Por quê? Lá nessa camada é cheio de células-tronco. São células mitoticamente ativas que ficam ali, produzindo sempre novas células para renovar a epiderme. E olha só quem é que está aqui na camada basal, aqui em azul. Uma célula de Merkel que está ligada a uma terminação nervosa. E aqui também tem um melanócito escondidinho aqui. A segunda camada, que fica acima da camada basal, é a camada espinhosa. Essa camada recebe esse nome espinhosa porque o citoplasma das células vai emitir prolongamentos semelhantes a espinhos. Então, esses prolongamentos aqui, semelhantes a espinhos, dá esse nome a essa camada, camada espinhosa. Da onde é que vêm esses espinhos? Esses espinhos é porque as células vão se aderir firmemente umas às outras, por junções do tipo desmossomos. Certo? Então, essas células nas suas laterais emitem projeções em formato de espinhos graças a desmossomos, que são ali uniões firmes entre as células. Uma função dessa camada é a renovação da epiderme, porque aqui também as células ainda são mitoticamente ativas. Acima da camada espinhosa, a gente vai ter a camada granulosa. Ela é assim chamada porque a gente vai visualizar células repletas de grânulos. Esses grânulos são grânulos de queratialina, que é uma substância que vai ser fundamental para a formação da queratina. Ela vai atuar ali ligando vários filamentos de queratina. Outro grânulo, outro tipo de grânulo encontrado nessas células são os grânulos lamelares. Acredita-se que esses grânulos atuam na impermeabilização da pele. Gente, a camada lúcida pode ser encontrada acima da camada granulosa. Ela pode ser encontrada. Eu coloquei ela até aqui em vermelho para destacar. Por quê? A camada lúcida, a gente só visualiza ela na pele grossa. Ou seja, na pele da palma das mãos, da planta dos pés, que é onde há a pele grossa. Quando a pele é fina, a gente não consegue ver a camada lúcida. Por quê? Vamos entender o porquê. A camada lúcida também é chamada de camada transparente, porque a gente vai ter células anucleadas. As células perdem o núcleo para dar espaço para os filamentos de queratina. Certo? Quando a pele é grossa, que tem muita queratina, é onde isso acontece. Quando a pele é fina, não tem a necessidade de ter tanta queratina assim. Então, as células não perdem o núcleo, não existe aqui essa camada lúcida. Certo? Então, camada lúcida ou camada transparente é uma camada de células anucleadas que perdem o núcleo para dar espaço a filamentos de queratina, para ter uma maior quantidade de queratina. Acima da camada lúcida, a gente vai ter a camada córnea, que é a camada mais superficial. Ela é composta por células mortas repletas de queratina, certo? É basicamente queratina que tem ali depositada superficialmente. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar as cinco camadas da pele. Camada basal, camada espinhosa, porque as células começam a emitir projeções em formato de espinhos. Camada granulosa, porque ela é rica em grânulos. Camada lúcida, vejam aqui que é transparente, é liso, translúcido. E aqui a camada córnea, vejam que ela é bem espessa, pele grossa. Aqui nessas duas imagens, a gente diferencia pele fina e pele grossa. Pele fina, tem uma fina camada de queratina. Veja que é núcleo de baixo, acima. E aqui a pele grossa, uma espessa camada de queratina. E aqui nós temos a camada lúcida, transparente, translúcida. E essa outra imagem, só para mostrar para vocês aqui os melanócitos, que são essas células amarronzadas que ficam aqui na última camada, próximas à derme. E agora vamos falar da derme. Como eu já falei para vocês, a derme é um tecido conjuntivo, propriamente dito, que varia de frouxo a denso não modelado. Como assim? O início da derme é frouxo, ou seja, tem poucas fibras. E o final, o restante, é denso não modelado. Tem muitas fibras dispostas em todas as direções. Essa mudança de tecido faz com que a derme seja dividida em duas camadas. Nós temos essa primeira camada, que é tecido conjuntivo frouxo, que como a gente pode ver, não é uma camada reta. Ela emite aqui projeções invadindo a epiderme. Essas projeções é o que a gente chama de papilas. São papilas dérmicas, que são importantes para aumentar o contato com as células da epiderme. Porque aqui a gente tem vasos sanguíneos, a gente tem nervos. Com essas projeções, essas papilas, as células da epiderme conseguem ter mais acesso. Se aqui fosse reto, poucas células iriam ter acesso a esses vasos sanguíneos, a esses nervos. Como tem aqui essas projeções, todas essas células da epiderme vão ter acesso a essas estruturas que estão na derme. Então, essa primeira camada é a derme papilar, justamente devido às papilas. É tecido conjuntivo frouxo. E essa outra camada é a derme reticular, que é tecido conjuntivo denso não modelado. Certo? Então, derme papilar é essa que está em contato com a epiderme. E essa outra é a derme reticular. A derme é super importante no que diz respeito à nutrição, a suporte nutricional que ela vai dar à epiderme. Com relação às células que estão na derme, são células de qualquer tecido conjuntivo, provavelmente dito. Fibroblasto, macrófago, mastócito, plasmócito. Caso você queira relembrar as funções dessas células, tem a aula de tecido conjuntivo. Certo? Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre os anexos da pele, que ficam aqui na derme. Certo? E para finalizar, não vamos excluir a hipoderme. A hipoderme não faz parte da pele, mas ela vai estar ali abaixo da pele. É um tecido conjuntivo frouxo, riquíssimo em um tipo de célula. Essa célula é o adipócito, tá? É uma célula que armazena grande quantidade de gordura, de triglicerídeos. Aqui nós temos vários adipócitos. Isso branco é gordura, que elas armazenam no citoplasma delas. E o núcleo fica bem aqui, o núcleo bem aqui, espremido com essa gordura. Certo? É uma camada que vai atuar como isolante térmico, proteção contra impactos. Em alguns locais, a hipoderme é bem desenvolvida, como na região abdominal, na região glútea. A hipoderme se desenvolve mais. Certo? E ela também, além de atuar como isolante térmico, como proteção contra choques mecânicos, ela vai também atuar como reserva energética. Porque esses triglicerídeos, eles podem ser quebrados e irão fornecer energia, quando necessário. Não é sempre que isso acontece. Entendido? Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima videoaula de Anexos da Pele.